Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Simpósio Internacional de Strength Cardíaco. É uma troca de experiências, na verdade. Eu vou cronometrar meu tempo para não fugir um pouco da realidade. E basicamente falaremos sobre dicas e tricks. Na verdade, vamos falar mais do que a gente tem na nossa prática clínica, certo? Bem, aqui estão meus créditos. Eu sou diretor de Olímpio Centro Médico, professor da graduação adjunto do IPC Médico, coordenador de serviço de acocardiografia do HL Agus e research collaborated in strength, na UERJ. Bem, eu não apresento nenhum disclosure e vamos começar com um bom aparelho. Sempre quando nós devemos iniciar um speckle tracking, seja ele ou speckle tracking ou strength, lá nós devemos ter um bom aparelho com boas imagens. Isso vai favorecer um exame mais fácil, mais rápido, e de preferência devemos utilizar o mesmo realizador. Pois, apesar dos trabalhos que demonstrarem uma pequena diferença inter-observador, existe uma grande diferença não só inter- como intra-observador. Então, a experiência do realizador é muito importante. Então, nós utilizamos máquinas de boa qualidade. Essa é uma imagem que eu gostaria de mostrar e que muitos dos colegas podem estar habituados. Nós vemos uma imagem de duas câmaras, onde nós temos um infarto da parede inferior. No entanto, quando nós observamos a parede anterior, nós só vemos reverberações estacionárias. E isso, eventualmente, pode ser aceito pelo software e gerar de forma inadequada valores, subestimando, portanto, ou superestimando valores inadequados. Então, se houver uma imagem subótima em mais de dois segmentos biocáticos, nós devemos evitar a avaliação pelo strength. Uma outra questão é o stitch, o stitch gerado pelo speckle tracking em 3D. Então, nós pedimos, geralmente, para o paciente fazer uma apneia, uma hipopneia, e nós conseguimos obter um corte adequado. Aqui, era para rodar. Ok. Então, aqui, nesse momento, a gente conseguiu as porções basais, médias e apigais, e dessa forma nós conseguimos obter um speckle tracking. Nós partimos da clínica do paciente. Obviamente que o paciente vai chegar a gente com uma clínica. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem doença coronariana. Então, é muito importante nós aferirmos a pressão arterial desse paciente, sabermos a clínica, até mesmo para estimar as pressões diastólicas, pressões médias, pressão de perfusão, débito cardíaco e por aí por diante. Então, é muito importante nós sabermos a clínica do paciente e aquilo que nós vamos estudar. Objetivo e foco, então. Vamos estudar o strain de VE, devemos estar atentos, portanto, ao fechamento válvular aórtico. Se o strain de VE, nós devemos estar atentos ao fechamento da válvula pulmonar, e isso é muito importante. Quando nós avaliamos outros aspectos, outras estruturas, como o strain atrial, nós devemos focar no strain atrial com alto número de frames. E o strain de outras estruturas, como demonstrado aqui. Então, notem que quando objetivamos no ventrículo esquerdo, nós damos ênfase a ele. Quando objetivamos ao ventrículo direito, nós damos ênfase a ele. E outras estruturas, como nesse exemplo, um paciente pós-COVID, entubado no CTI, onde o strain de afragmático dele foi extremamente reduzido. E o que nós devemos evitar? Nós devemos evitar que, muitas das vezes, o software atue automaticamente. Porque eles podem ter um fechamento valvar aórtico precoce, dessa forma, subestimando os valores reais do strain longitudinal. Então, nós devemos, dessa forma, marcar ou pelo modo M, ou pelo modo tissular, ou pelo Doppler pulsado, seja ele qual for, nós devemos fazer isso manualmente. Vamos colocar o eletrocardiograma e ficar atento às interferências eletrocardiográficas. E muitas das vezes, nós nos deparamos com pacientes com fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial, geralmente, nós obtemos o maior número de quadros e plotamos em uma determinada frequência para obter o strain, o speckle track, nesse paciente e obter, portanto, um mapa polar. Fora isso, nós temos extracístodes que podem atrapalhar, além do próprio ritmo sinusal. Uma dissociação, portanto, eletromecânica em um paciente com respiração, uma arritmia respiratória fisiológica. Notem, senhores, que os tempos de fechamento valvar mitral e a abertura valvar mitral são completamente diferentes. Então, nós devemos ajeitar, portanto, o eletrocardiograma e vamos individualizar o preset de acordo com o paciente. Nós vamos obter os três cortes e no 3D nós temos a facilidade de obter um único corte, onde nós conseguimos visualizar, através de um corte apical verdadeiro, as três câmaras e as duas câmaras, falar para o paciente fazer uma apneia ins ou expiratória, e isso vai depender muito da condição do pulmão e da capacidade respiratória do paciente, colocar o paciente em uma posição adequada para que haja maior abertura de costelas. Mais tarde, nós falaremos sobre a obtenção dos valores no subchifote. Quanto à profundidade, a profundidade é muito importante, porque a profundidade vai alterar o frame, ela vai alterar a escala de cinza, ela vai alterar o ângulo de insonação e vai alterar, portanto, o tempo do feixe de ultrassom de chegar à estrutura e retornar. E ela vai alterar o sinal ruído. Dessa forma, a profundidade deve estar adequada, portanto, para aquela estrutura da qual ela será analisada. E o ângulo? Será que o Speckle Tracking realmente é independente de ângulo? Não, certamente não. É um método que diminui ou atenua a questão do ângulo. No entanto, nós sabemos que se pegarmos alguns segmentos de forma inadequada, nós podemos estar utilizando tanto o strain circunferencial como o strain radial ao invés do strain longitudinal. E eu vou explicar isso quando a gente for para o ápice. Aqui, um exemplo do professor Agenborg Stoyle, um exímio estudioso na parte de Speckle Tracking. Notem, os senhores, a resolução lateral, como ela pode atrapalhar, ela pode ser pobre e o software capturar, ao invés de um encurtamento, portanto, um alongamento. E, nesse momento, a análise visual vai dizer muito. Por isso, a experiência do realizador é muito importante. E, aqui embaixo, nós visualizamos um modo M, através da análise do MAPS, como nós podemos avaliar se esse strain pode ser positivo, ele pode ser neutro, pode ser zero, ou ele pode ser um strain negativo. Então, nós devemos ter isso em consideração, ter em consideração também as bandas circunferenciais elicoidais de Torrent Guaspe. Aqui, nesse trabalho muito elegante de Franchese, e colaboradores, nós observamos, através do modo, como se fosse ao ecocardiograma, a análise dessas bandas circunferenciais, portanto, vistas em cortes curtos, o apical e cinco câmaras e três câmaras, nós devemos evitar o encurtamento apical. Por quê? O encurtamento apical, ele pode gerar falsos valores das porções apicals, pegando, portanto, no strain ao invés de longitudinal, no strain circunferencial. Então, é muito importante, quando analisamos o ápice, nós gerarmos o transdutor para ver se nós realmente estamos no ápice. E o ápice utilizado atualmente é aquele clássico de 17 segmentos, onde o 17º segmento é um promédio dos segmentos apicais. Então, aqui, um exemplo, quando nós obtemos um corte apical de forma inadequada, nós pegamos o estreitamento ou encurtamento circunferencial ao invés do encurtamento longitudinal do ventrículo esquerdo. Notem aqui nessa imagem, quando nós achamos essa imagem do meio que estamos diante de um ápice verdadeiro, nós giramos levemente o transdutor e nós observamos, portanto, o ápice que fica mais longe. Muitas das vezes, a gente não consegue obter essa porção apical devido à limitação da janela. E o ventrículo esquerdo, nós devemos evitar colocar concavidades, principalmente no septo sigmoide. Então, o septo sigmoide, ele deve seguir reto. Nós devemos ainda colocar o ROE na borda endocárdica adequadamente e evitar de pegar o pericárdio para não subestimar valores do estreito longitudinal. E quanto aos ruídos? Bem, nós devemos desligar os sistemas como dos outros equipamentos, o X-Res, DMI, X-View. Nós devemos ficar muito atentos aos ecos espúrios e interferências eletromagnéticas, além de reverberações estacionárias. Então, aqui nesse exemplo, eu coloco um paciente onde eu posso apontar nessa região anterolateral apical onde observamos uma reverberação estacionária. E essa reverberação estacionária ela pode ser, por exemplo, um pulmão, pode ser um sombreamento de alguma estrutura entre o transdutor e a análise a ser estudada. E quando nós colocamos no software, o software pode aceitar isso. Então, nós devemos ficar atentos. E para isso, nós utilizamos o modo M, tissolar. Ele é bem menos dependente, digamos assim, dessa questão de haver interferências, ruídos eletromagnéticos ou ruídos estacionários ou aleatórios. E quando nós temos ruídos aleatórios, nós conseguimos identificar muito bem no modo M como essas linhas horizontais no modo M anatômico, na análise paramétrica do modo M anatômico, do strain rate. E o frame? O frame é de extrema importância. Cerca de 30 frames o olho humano é capaz de visualizar. Mais do que isso, é muito difícil. Então, devemos ter um frame entre 70% e 80% da frequência e considerar jogar o frame para a máquina. Senão, nós vamos acabar olhando uma imagem que vai estar praticamente parada se utilizarmos um frame muito baixo ou se utilizarmos um frame muito alto, nós estaremos visualizando um alising dessa estrutura a ser analisada. Aqui, eu coloco um outro exemplo que não deve ser seguido. Então, nós observamos que o software aceitou uma área que não era para ser aceita. Então, nós devemos desconsiderar completamente a utilização desse tipo de imagem. E aqui, para complementar, eu coloquei uma imagem de um paciente, portanto, de 28 anos, com história de fibrilação atrial intermitente, com histórico familiar de insuficiência renal, no qual eu fiz o strain. notem os senhores que a gente tem um mapa polar que vai ser obtido através da análise dos três segmentos, circunferencial, longitudinal, três câmaras, quatro câmaras e duas câmaras, e vamos ter a análise. Devemos colocar o fechamento valvaraórtico em devido tempo, seja ele pelo doppler tussular, pulsado, ou qualquer outro segmento como o modo M, devemos estar atentos às curvas, sempre estar atentos às curvas, e podemos atualmente fazer o trabalho miocárdico desse paciente. Isso aqui é apenas um exemplo para terminar, estou extravasando o meu tempo, então, só para mostrar o software, nessa imagem, à esquerda, superior, o software, ele obteve um strain máximo, portanto, de deformação, como um alongamento, ao passo que o máximo deve ser no fechamento valvaraórtico. Então, a gente vai e corrige e esse paciente tem valores completamente alterados de acordo com aqueles analisados. nós devemos estar em acordo em análise também com o software. Isso é muito importante. E o que nós buscamos é uma assinatura digital onde futuramente nós possamos através do speckle tracking fazer diagnóstico de amiloidose, de miocardiopatia septal assimétrica, de miocardiopatia hipertrófica, um padrão de amaguchi ou de uma cardiopatia higienica. E como mensagem final, nós devemos sempre evitar encurtamentos do eixo, pois podemos pegar ou o encurtamento circunferencial ou radial ao invés do encurtamento longitudinal, evitar angulações diferentes, evitar ou diminuir ruídos internos ou externos e determinar o tempo de eventos e analisar com calma. Isso é uma coisa que nós devemos levar para casa. O trabalho que nós fazemos na máquina nós levamos para casa. Não é um método simples, ele exige toda uma atenção para ser avaliado. Muito obrigado. 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 O que é isso?